Gigi, muito bem Ah, tinha faltado o do macaco, é verdade E agora? Ah, tinha faltado o macaco, é verdade Muito bem Muito bem E aprendeu a Jesus amar E aprendeu a Jesus amar Muito bem Ah, é outro erro? Então tá bom Pensa, mas você não fez o tio, não é? Muito bem Tchau Tchau